Viver, de viver, beber, de cerveja, ser-eja, não ser-jô, arriscar a ser eu. Bom, gente, vamos ver quem se arrisca junto conosco no programa de hoje. As pessoas comentam, não perdiste o sotaque ainda? Perder, quem quer perder? O sotaque faz parte da minha identidade, ele musicaliza minhas palavras e dá-lhes personalidade. Meu modo de fala denuncia fronteiras, é uma ponte ao indefinido, uma pergunta sem respostas, um mar absoluto. Está aí a escritora-artivista Mariam Pessá e o violonista uruguaio Antônio Sanguinetti. E esse negócio de viver, viver, beber, cerveja, cereja, cereja frutinha, não, ser-eja ou também cereja, esse bilinguismo todo tão poético, tão inteligente, do ponto de vista do jogo, com as sonoridades e com os significantes, com os significados, pertence a uma grande poeta, a uma poeta artivista. O que é isso? Ela vai nos dizer o que é essa poeta artivista, que a gente tem o prazer de ter aqui conosco hoje. Muito obrigado, Mariam Pessá. Oi, muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Então é isso, a gente brinca com as palavras, as palavras, e a gente fica aí trabalhando a terra. Pois é, e é uma condição de bilingue, por ser uma argentina que vive já há mais de 20 anos no Brasil, ou é uma condição de bilingue que todos nós temos, sendo fronteiriços como somos, sendo do sul da terra. É um pouco de tudo isso. E a Mariam Pessá, que eu conheço há muito tempo, conheço o seu trabalho, que teve conosco lá no Cantos Rádio também, foi por essa estética e por essa proposta, de ver o que essas palavras podem dizer. Levantar a palavra e ver o que está aí embaixo, uma coisa mais ou menos assim. Como é que é essa trajetória? Como é que é essa chegada aqui, lá em 2001? O que tu quiseres contar sobre a tua vinda e a tua poetização dessa história toda? Então, eu sou filha do Fórum Social Mundial. Eu chego no primeiro Fórum Social Mundial, que é em janeiro, de 2001. E aí fico, fico, vou ficando e fiquei. E eu era fotógrafa ainda, eu venho das artes visuais, arte no geral, acho. Mas eu sou fotógrafa, fotojornalista, ativista. E, enfim, me dediquei aqui, fiz como uma grande mudança, unindo a arte, ativismo, e aí que me assumo artivista. E, aos poucos, eu comecei a escrever, a ir migrando para as letras, e brincando, brincando com as letras, com a poesia. Acho que isso estava, de certa forma, em mim, só não estava desenvolvido. E, aos poucos, eu fui desenvolvendo, então fui passando, e é isso. E agora eu sou poeta, sou escritora. Não me dedico tanto ao ativismo, embora eu tenha há seis anos o Sarau das Minas, que seria um pouco também meu espaço ativista, também, com a palavra, é um espaço, eu sou feminista, o ativismo feminista. Então, é um espaço que a gente faz para visibilizar literatura de autoria de mulheres, de lésbicas, de pessoas não-vinárias. E é isso. E um monte de produção em cima disso, de que a gente já vai falar. Mas deixa eu pegar carona nessa coisa de ver que possibilidades as palavras e o bilinguismo nos oferecem. Antes de mais nada, que prazer, que orgulho que você tenha sido acolhida aqui naquele evento tão bonito que foi o Fórum Social Mundial, o primeiro, lá em 2001. Primeiro, creio que o primeiro. Eu toquei com o filho do Atalau, o Piu Pan, no acampamento da Juventude. Eu já tinha 35, ele já tinha 50 e poucos, mas a Juventude nos acolheu, então fizemos um som ali também. A Juventude não é solidariedade, está na alma. Deixa os caras, deixa os caras cantarem, daí cantamos. Mas o que eu ia te comentar? O pessoal em casa que gosta do espanhol sabe que, em espanhol, a gente diz yo te di, e a gente diz eu te dei. A gente pega o te e faz ti. Então, quando a Marianne Pessá diz que é uma artivista, ela também está dizendo, em espanhol, que é uma arquivista. Porque arquivo, em espanhol, é artivo. Então, essa artivista, da arte, também é uma arquivista na hora de ouvir essa palavra dita por alguém de fala espanhola. Será? Ai, que bonito isso. Também é o seu lado poeta, né? É muito bom. Então, na real, eu tenho um lado também de arquivista, sim. Porque como fotógrafa e como ativista, eu fotografei muito o movimento. Tanto o movimento feminista, o movimento de mulheres, o movimento lésbico. Então, também desde esse lado, eu tenho arquivos. E agora eu arquivo palavras, arquivo. Vou fazendo como gavetinhas nos poemas, né? Só que é um arquivo vivíssimo, né? Agora é um arquivo vivo. As gavetas tudo conversando umas com as outras, mudando as fichas de lugar. Arquivo é público. Agora são públicos, né? Agora não estão na minha casa, né? Sorte a nossa, né? Porque o arquivo é público. É muito legal isso de artivista também, porque a gente apresenta um artista, um convidado, e diz o que ele é. Várias coisas que, às vezes, ele escolhe. Às vezes, são muitas. E a gente faz uma seleção. Puxa, ela é escritora, ela é ativista da luta feminista, ela é fotógrafa, eu escolho algumas coisas assim. Ela poderia ter perfeitamente separado o artista do ativista. Não é só, nesse caso, não é só um jogo de palavras. Como nos outros casos também não. Mas tu queres criar uma outra coisa aí, né? Tu está criando um novo significado com esse ativismo da arte, ser uma coisa uma, uma coisa só, né? Sim, eu acho que eu acredito na arte política. E eu acho que a minha vida está atravessada pelo político. De fato, eu digo que eu nasci pela primeira vez em 1968, que não é qualquer ano. Não é qualquer ano. Que não é qualquer ano. E a segunda vez em 2001, quando eu chego em Porto Alegre. Então, como que foi meu segundo nascimento, né? Quando eu fico aqui, então, eu teria quase uns 22 anos, digamos, né? Olha a juventude. O pessoal também não precisa fazer conta. E, então, é isso, né? A minha vida está atravessada pela política e pela arte. Então, eu acho que é uma arte política, né? De fato, muito antes de eu me dizer artivista, eu procurando um termo assim que eu gostasse, eu brincava e me dizia, artista política da oitava dimensão. Como assim? Então, as pessoas... Como assim? E, então, era uma brincadeira para as pessoas perguntarem e a gente ficar brincando, né? Porque eu achava que não era uma... Tem dentro da arte, tem toda essa coisa de arte pela arte. E eu dizia, não, arte pela arte, não. A arte é o serviço da revolução, é o serviço da compreensão, da mudança das palavras, né? Então, quando eu descobri, não fui eu que criei, né? O termo artivismo, aí me super identifiquei. E aí, bom, aí eu sintetizei, né? Mas teve uma vez, Demetrio, muitos anos atrás, que eu vi uma... Eu li uma reportagem de uma... artista francesa, uma... Ai, atriz. Aí vai começar a peça e ela vê o Le Pen sentado na primeira fila. E isso me impactou tanto e eu pensei, nunca vai me acontecer isso. Nunca. Por isso eu tenho que estar expressada, eu tenho que pôr palavras. Eu sempre... As pessoas nunca vão se surpreender, entendeu? Porque minha arte é política, porque eu menciono, porque eu trago a palavra, porque eu, quando eu fotografava, eu estive cinco anos fotografando o MST, eu vejo dos movimentos sociais, então ninguém vai se surpreender amanhã, não, não, eu não vou mudar de lado, entendeu? E com a palavra é igual. Eu digo, toda a minha arte é política, seja num romance, seja num poema, seja no que eu estou escrevendo agora, que são memórias e reflexões, então não importa o formato da escrita, o que importa é que... é como se fosse um papel que eu tenho aqui, que vir falar, sou uma pessoa destes tempos. É muito interessante e muito provocativo, para mim é muito provocativo, imagino que para muitos de vocês também, a ideia de que as pessoas não vão se surpreender, o fato de que você estejas numa caminhada de... Agora eu não vou usar o teu neologismo para separar de propósito, numa caminhada de ativista, já colocou o teu manifesto na rua, as pessoas sabem quem você é, com quem você está, quem te representa, quem você representas, o que você pensas, o que você buscas quando escreves, quando fotografas, quando falas, quando vens aqui num programa de televisão. Mas é muito interessante que um artista pense em não surpreender também. E também é verdade que você surpreende-se tremendamente, quem te lê tem surpresas belíssimas. São surpresas diferentes, dá para entender o que você quisesse dizer, mas é um outro jogo doido. Exato, claro, obrigado por esse comentário, certamente a gente quer surpreender desde o conteúdo, desde a poesia, desde outras coisas, mas não surpreender politicamente, na real me referia um pouquinho a isso. que ninguém duvide, e já há elementos de sobra na tua vida e sociedade, de que ninguém duvide das tuas posições básicas a respeito das coisas e de em que lado tu estarás nas lutas propriamente ditas. Pois é, trouxesse algumas coisas para mostrar, eu até, se quiser ir comentando, depois eu pego e mostro para o pessoal aqui na câmera, que fica mais fácil, como tu quiseres. Quer começar de trás para frente? Quero. Vamos lá. Então, eu vou começar com um livro que estou lançando agora, que se chama Meu Último Poema, e como é uma brincadeira, é o título, porque Meu Último Poema, aí as pessoas me dizem, como assim? Tu está saindo? Opa! Não, não, calma, calma, calma. Aí eu vou ler o poema, que é Ah, Meu Último Poema. É que explica esse título, na verdade. É que explica o título. Então, na real, assim, é um livro lançado pela editora Caravana. E foi uma chamada que foi feita, aí eu mandei o livro, e a proposta, na real, era que o ano que vem fosse traduzido e publicado na Argentina. E eu falei, opa, eu quero ir, traduzida, e lançar meu livro na Argentina, em Buenos Aires. Então, eu pensei, tem que ser um título assim como um chantangueiro. Tem que ser um pouco assim, melanco, triste, né? Um toço dramático. Dramático. Ai, Meu Último Poema. E as pessoas dizem, como assim? Tu está saindo? Maria, não vai parar, não vai escrever mais. Como assim? Não, calma, calma, calma. Ah, mas que legal, tu ler isso para nós, o pessoal se perguntando, são vários os poetas que fizeram isso aqui, e as poetas, a tua amiga Eliane Marques, enfim, o pessoal vem e se lê, não se diz decor, né? Muitas vezes, essas pessoas decoram coisas de outros autores, mas não as suas próprias. É muito, muito em contradiço isso aí, né? Ai, eu não consigo, tu sabe que eu tentei decorar muito, mas não consigo. Ai, eu vou ler, fazer o quê, né? Ah, Meu Último Poema. Imagino ter em voz alta Meu Último Poema. Como poderei reconhecerte Como saberei que és tu, o derradeiro? Como serão tuas roupas? Qual cor vestirás? Não, nada de preto. Sim, cores brilhantes e palavras vivas. Muitas palavras, orações de luta, versos de raiva e até parágrafos de amor. Poema e cerveja derradeira. Um copo, corpo, caído, quebrado, espatifado de vocábulos, por fim, libertos. O poema da meia-noite, das portas fechando, das cadeiras em cima das mesas, dos garçons varrendo chão, chão sem palavras, lavando o piso de ideias, um solo já sem locução, sem ação. no solo chás o silêncio, no solo já será o mar, o mundo, o céu, no solo já será pó de palavras. Que beleza. Que beleza. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Bom, essa é a última cria. Isso sim. Isso sim. Mas até agora. É o sexto livro que eu tenho. Eu tenho a felicidade de estar escrevendo e tendo a possibilidade de lançar bastante. Então, este é o meu sexto livro. O ano passado, eu lancei um romance. Quero mostrar também. Em breve, tudo se desacomodará. É um romance feminista. Digamos, como eu digo, que todo... Tem várias coisas, mas dá para dizer que é uma literatura feminista. Depois tinha o Grito de Mar, que são poemas bilingües. Agora tu me provocaste mais ainda com algo que eu queria te dizer, mas vamos mostrar o Grito de Mar aqui. Não quero te interromper. Tá. O Grito de Mar são poemas bilingües. Esse é lançado pela Editora Taberna. O Em Breve é lançado pela Bestiário. E este ainda dá outra leva que quando eu escrevi na Argentinês... É o primeiro? Não é o primeiro. Eu tenho o primeiro que é um romance que está esgotado que se chama Malena e o Mar. Olha, tu começaste com romance. Sim. Eu ia te perguntar sobre a poeta ter feito um romance no ano passado e tu tinha um romance anterior. O meu primeiro livro foi o romance. Ah, que legal. Prosadora também. Primeiro Prosadora, talvez. Eu comecei Prosadora e depois fui para a poesia. esse se chama Amor, Placer, Rabia e Revolução. Enfim, esses são, como eu chamo, poemas crônicas e outros escritos. Enfim, vou aproveitar e ler um poema desse que eu gosto de fazer o jogo. ou seja, estávamos no último poema, vamos para um dos primeiros. Pelo menos, como é que se diz em letra de forma, pelo menos publicado, registrado, tinha aquela antiga expressão de agora em letra de forma. Ah, é verdade. O que eu posso e o que não. Pelo viajar por diferentes cidades, países, atravessar fronteras, navegar por diferentes mares e idiomas, aprenderlos, estudiá-los e conversá-los. bucear océanos e escalar montanhas de palavras. Puedo criar histórias, habitar castillos, inventar granjas de arena e até criar uma gata brasileira. Mas o que eu não posso, madre, é abandonar a minha língua. Ah, que lindo. Não posso, minha língua, madre. Porque é a língua mãe, afinal de contas. E a gata é a gata Cristi? E a gata é a gata Cristi, que está aqui. A famosa gata Cristi. A famosa gata Cristi. Literária até. Que infelizmente nos deixou agora o 25 de julho, que justo se chama a gata Cristi e nos abandonou o dia 25 de julho, que é o dia dos escritores e escritoras. Então, acho que ela planejou um pouco sua... Ela é muito guionista, muito do roteiro, a gata Cristi. O que eu ia te perguntar que eu te disse que este livro provocou mais? O mar, né? O mar, no último livro, ele está muito presente em outros momentos também. E eu me lembro que a gente, conversando há pouco tempo, tu falaste sobre a Melinha Telles, estava numa atividade com ela, a tua admiração por ela, e disse, puxa, essa mulher tem mel no nome, né? E eu disse, tu tem mar. Mas eu não sabia, não tinha claro que tu tinha tão tematizado, se é que a palavra é certa, se tu tinha recorrido tanto ao mar no que tu escreve. E, puxa, está aí em vários momentos, né? Até que tu mencionaste o do romance anterior também. Fala um pouquinho que mar é esse. Então, o mar, eu tenho até um poema, agora no último livro, ou mais recente, como se diz, Justamente, que fala assim, que eu nunca vivi numa cidade no mar, mas eu tenho mar, inclusive, no meu nome. E eu troquei meu nome. No documento, meu nome, as pessoas não entendem muito, então, vou explicar. No documento ainda, eu tenho Mariana, eu fui chamada Mariana. Depois eu tirei o A, por questões de gênero, eu não quero um gênero que me defina, então, eu gostei de Marian. E depois eu troquei N por M. E por quê? Porque na língua hebraica, Yam, significa mar. Então, meu nome é Mar Yam, é um movimento. Mar Yam, é como as ondas. Mar Yam. Então, eu tenho até um nome poético com o mar. Então, eu tenho mar em todo o meu ser. E é duplo. Duplo. É duplo. Duplo, exato. Ao ser duplo, de ida e de vinda. Ao ser duplo, mar, mar, parece que quando a gente vai comprar um vinho na Argentina e ele é Malbec, Malbec. Não é só Malbec, ele é Malbec, Malbec. Eu não entendo muito de vinho, mas me chama a atenção isso. Então, é mar, mar, mar Yam. Isso talvez seja uma coisa antibinária, não é? Sim, sim, é um movimento. O movimento é o mesmo termo. É, exatamente. O no binarismo não é nem aqui, nem lá, não tem, não está, e ao mesmo tempo é o trânsito. e meu sobrenome, Pesach, significa passagem. Então, eu gosto isso de estar em movimento, de estar em trânsito, de não estar, não ser definida. Eu não, como vocês podem ver, não sou nem feminina, nem masculina, eu sou andróxina. Então, também tem a ver com isso, com o trânsito, com o movimento, com a não definição política, nesse sentido. você sabe que eu brincaria, brincaria muito a sério, porque é uma brincadeira muito séria, mas por causa das referências, contigo dizendo o seguinte, eu não gosto de ouvir o Neruda falando a sua poesia, eu não entendo muito o jeito que o Drummond diz a sua poesia, não é tanto quanto o Neruda que eu não gosto. parecido com o Neruda, a Gabriela Mistral também faz uma pegada para dizer a sua poesia que não me cai legal no ouvido, por mais que eu goste deles. E como você diz bonito um poema, você diz de uma forma muito bonita o seu poema, tanto em espanhol quanto em português. Então, eu queria que você falasse disso, como é que surgiu, quando surgiu, a sua facilidade, a sua intimidade, o seu trânsito com a língua do Camões. Do Camões e de todos nós, se fosse só do Camões não teria a mesma graça. Como é que você entrasse no português, como é que o português se abraçou contigo, talvez antes de você vir, não sei. Não, na real, antes de vir, eu estava vindo de férias na Argentina, a gente ama o Brasil. Mas eu cheguei aqui sem saber uma palavra, eu gostava, eu não entendia nada no início. E aí eu fui aprendendo, fui ficando, e eu sou gêmeo, eu gosto muito de línguas, e eu gosto muito de comunicação. Então, as pessoas me perguntam, ah, eu tenho um poema que vou ler, que as pessoas me dizem, não perdiste o sotaque ainda? E eu digo, ai, pena que eu não marquei. como as pessoas têm essa, não vou dizer obsessão, que é um pouco de exagero, mas elas têm essa insistência na questão do sotaque. Eu outro dia comentava no programa, no rádio, que eu conheço alguns cantores e cantoras de Bossa Nova, argentinos, que são excelentes, que pegaram todo o esquema da Bossa Nova. Bom, a fonética, em algum momento, trairá ou não trairá a origem do... assim, mas qual é a diferença, afinal de contas? Ele está transitando da maneira mais natural na língua. Não é essa a essência. É. Eu vou ler um poema que eu escrevi um dia quando cansei, porque, claro, as pessoas me perguntam, ah, de onde tu és? Ah, mas tu já és daqui. E eu, na real, não sou nem daqui, nem de lá. Eu já não sou de nenhum lugar. Não sou de aqui, nem sou de lá. E não sou pelo fato de ser também anarquista, porque eu não criei as fronteiras, eu não a respeito. Mas todos os dias tem alguém que me diz, ah, de onde tu és? E que me pergunta, não tem um dia que eu não seja lembrada que eu não sou daqui. Então, eu não poderia ser daqui quando o tempo todo é um tema recorrente. Mas aí, então, eu escrevi este poema que diz, eu poderia ocultar muitas informações como a minha sensibilidade pelos animais, o amor pela arte, detalhes da minha sexualidade, a minha sensação de estrangeiria neste mundo. Porém, o meu bilingüismo, o meu sotaque é inocultável. Ele sente-se, ouve-se, enxerga-se de qualquer canto de minha fala. As pessoas comentam, não perdiste o sotaque ainda? Perder? Quem quer perder? O sotaque faz parte da minha identidade. Ele musicaliza minhas palavras e dá-lhes personalidade. Meu modo de fala denuncia fronteiras. É uma ponte ao indefinido. Uma pergunta sem respostas. Um mar absoluto. Olha esse mar aí. Aqui o mar novo. Que beleza. Que beleza. Mas, e depois tu me perguntava pela leitura. Eu acho que é como eu comecei falando. Eu organizo o Sarau das Minas há seis anos. E no Sarau, e com as leituras, eu gosto muito de ir a Sarau. Eu me dei conta que reclamar, ler poema, falar poema, faz parte da nossa comunicação. Então, eu sempre gostei de ouvir muito, mas nem sempre no início. eu não sabia muito, mas, como tudo, a gente vai aprendendo. E eu acho que a gente se comunica melhor, chega mais. Então, me preocupo, tento ver. E faz parte do meu trabalho, do dia a dia também. De mais um trabalho. Mais um. Entre tantos, que afinal compõem o mesmo trabalho de artivista. Essa artivista que a gente teve esse prazer enorme de receber aqui hoje, de receber essa torrente de poesia, essa inteligência, enfim, essa sensibilidade, esse humor. Contentes, contentes, te agradecemos. O que tu quiseres dizer para as pessoas, Mariam Pessar? Então, eu queria convidar para quem quiser me seguir pelas redes sociais, acho que por aí vai estar anotado bem o meu nome, Mariam Pessar, que eu estou no Instagram, estou no Facebook. Fiquem atentos, atentas ao Sarau das Minas também, que acontece normalmente a cada três semanas, mais ou menos. E também, bom, eu sei que o programa vai sair depois, porque o livro, meu último poema, está sendo lançado agora, sexta-feira, 25. Mas, enfim, acho que quando a gente está em poesia, está em arte, a gente fica um pouco mais feliz na nossa vida. Ontem, eu dou uma oficina, na oficina de escrita e escuta feminista. E ontem, eu estava aí na oficina lendo, tem um livro muito bonito de Marguerite Dura, que se chama Escrever, e aí ela falava que sua vida faz parte da escrita, e eu pensava que a gente vive também dentro da escrita, no papel, o que é escrever? e eu insisto, escrever, para escrever, eu brinco com as palavras e com as letras, então eu boto umas maiúsculas, assim como o meu nome, o grafo é minúscula, aí de repente escrever, eu boto uma maiúscula no meio da palavra, porque eu quero chamar a atenção do verbo ver, de enxergar, e então é isso, eu acho que é muito bonito poder viver no meio de um poema, quando a gente não está bem, pegar, por exemplo, às vezes eu estou meio triste e digo, ah, está faltando poesia, aí vou e pego o livro, então isso é uma dica também que eu deixo para todas, todos vocês, se está num momento assim, ah, ir e pegar um livro, e meus livros, como toda autora, autora, assim, sempre é bom comprar direto da autora, a gente ganha um pouquinho mais se quiserem, aí nas redes sociais podem me procurar, que eu respondo. Legal, legal, que bom a gente se ver com a Mariana Pessac aqui hoje no canto do sul da terra, e a gente vai para o nosso intervalo, mas como sempre, a gente vai servar a palavra, eu vou chamar meu cavalinho, mas eu não sou louco nem nada de perder essa oportunidade e dizer eu para vocês um poema, nós vamos servar a palavra com quem sabe fazer isso, e enfim, e vamos para o nosso intervalo, vamos lá. Como eu li uns poemas agora, eu vou ler o início do meu romance, que se chama em breve, tudo se desacomodará. Tinha que ir, mas não queria chegar, ela deveria estar lá, deveria, mas ao pensar na chegada, sentia o abismo à frente, o seu passo assemelhava-se ao movimento da montanha russa, quando o carrinho vai se elevando, vai se elevando, vai se elevando, e a pessoa sabe que ele espera uma queda profunda. quanto mais sobe e bem devagar, proporcional será a descida no corpo em que, em breve, tudo se desacomodará junto com a velocidade. Ela caminhava, estava caminhando, avançava, estava avançando, mas tinha a sensação de que as pernas não eram suas. Ela estava sendo posta aí, nesse lugar, posta, imposta, ela não queria estar ali. Era algo ou alguém que a apunha nessa situação. A história, talvez, a história da humanidade que diz que uma pessoa se transforma em filha pelo fato de ter recebido o espermatozoide de um homem. E por isso, deveria de ser grata a ele? Deberia ficar perto desse ser humano por essa causa? Uma pessoa que nasceu graças à semente de um homem é filha dele? Uma pessoa perdão, e por isso, deveria de se importar como portador daquele esperma pelo resto da vida? seu passo era similar ao movimento da montanha russa quando o carrinho vai subindo, se elevando, vai se elevando, vai se elevando, e lhe espera uma queda profunda. A velocidade do encontro, um pai inexistente, como despedir-se dele? Obrigada. Todos os bons cantores cantam de portas adentro. Eu, como não sou cantor, canto ao sereno e ao vento. Bom, gente, a gente retorna. Eu vou propor para vocês trocar essa ideia do cantor, dessa copla popular bonita, pelo violeiro, pelo violonista, o guitareiro, o guitarrista. Que diferença existe entre esse ero e esse ista? Talvez uma diferença que tenha a ver com o músico da rua, do caminho, do espaço público, e o músico da sala de concerto, do conservatório. Enfim, duas possibilidades, duas vertentes muito importantes e muito presentes no violão do nosso sul da terra. É por isso que a gente está com a alegria imensa de receber alguém aqui que conhece muito bem esses dois discursos, esses dois ambientes, o grande guitarrista e guitareiro, violonista e violeiro, Antônio Sanguinetti. Que prazer te ter aqui. Um prazer. Um prazer é meu. Pois é, a gente se conheceu há bastante tempo, eu calculo que tenha sido há dez anos, mas é por aí. Por aí. Nas tuas cruzadas por aqui, por esse pedaço de sul da terra aqui, e falamos de muita coisa, eu gostei muito do teu trabalho, eu adquiri teu álbum no teu trabalho cajerreiro. Sim. No teu trabalho de rua. E eu comecei falando aquilo que eu falei pro pessoal ali, porque chama a atenção que tu é um cara da sala de concerto e tu faz a sala de concerto no meio da rua, no espaço público também. Com certeza. Como é que é essa história? E com muita honra que eu faça isso, porque acho que é um trabalho que eu estou levando ao povo, a música, diretamente, entendeu? se gera um vínculo e ajuda a contribuir e cultivar o universo sociocultural das pessoas também, verdade? Sem dúvida nenhuma, formando o público, né? Sim. e, claro, eu te vi fazendo isso em Porto Alegre, eu sei que tu anda por toda parte. Essa coisa da rua anda contigo? Porque tu está numa gira, salas de concerto e tal, mas o que que tu leva, o que que tu carrega desse músico de rua contigo? Sim, o músico é o mesmo, entendeu? Só que são coisas diferentes. Eu gosto desse contato com o povo no dia a dia, entendeu? Que é algo que me causa prazer e também é recíproco, entendeu? Também o carinho que a gente gana do povo, entendeu? A gente gana o carinho, a gente se conhece, entendeu? E se gera um vínculo, entendeu? É curioso, né? Porque quem está escutando em casa e que não é músico, pense junto comigo. Numa sala de concerto, o cara pode estar indiferente ao que está acontecendo no palco. Ele pode estar pensando em outra coisa, ele pode estar com sono, ele poderia estar realmente fora do que está acontecendo, mas ele não tem como mostrar isso com a atitude, a não ser que ele durma e ronque, mas ele está sentado numa butaca, numa poltrona, numa cadeira, olhando para o concerto. E na rua, o retorno é evidente, se o cara parar e te assistir, é uma coisa, se ele passar reto, se ele olhar curioso, tem outras possibilidades ali no meio, é outra loucura, né? Sim, sim, totalmente, é assim mesmo. Pois é, e assim a gente tem a oportunidade de ver esse cara fazendo o concerto no meio da rua, na calçada, conversando com as pessoas. quando a gente conversou, tu estava ligado no cantos do sul da terra que estava começando, na experiência do rádio, né? E agora, puxa, com giras de concerto por vários lugares, enfim, em Brasília, aqui em Porto Alegre, enfim, se tu quiseres falar um pouco disso. E onde é que começa esse negócio? Onde é que começa essa estrada, esse caminho? Lá em Taquarembó? Não, eu comecei tocando em Punta do Este, tocava só, no se son, na rua, as ferias, em temporada, em verão. E depois, como um amigo meu, me comentou, e eu vim a provar só no Porto Alegre, aí comecei a trabalhar mais seguido na rua, né? E assim fui, fui conhecendo, é, moré, tá aí sano no Brasil, não é pouca coisa, minha segunda patria, sobretudo no Rio Grande do Sul, ou seja, mais timbrando em São Paulo, no Rio, tocando por todo quanto lugar, mas sempre que Porto Alegre é a minha segunda, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, minha segunda patria. Legal, e é um orgulho para a gente saber que essa experiência de rua foi principalmente em Porto Alegre que se desenvolveu. E também porque nós temos, a gente tem tudo a ver, entendeu? Com essas tradições. E também o povo daqui muito receptivo, muito, não, amistoso. A gente generou vínculo e amizade que até agora elas sigam firmes, verdade? Sem dúvida. Pois é, todas essas, feita a apresentação para quem não conhece, o pessoal está mastigando o freio para ouvir alguma coisa. O que que tu gostarias de fazer para nós? Eu vou começar tocando um shot da fronteira que eu compus em homenagem a uma cidade onde eu me criei, porque eu nasci em Taquarembó, mas me criei em Passo de los Toros. Também Taquarembó, mas mais perto do centro. Então, eu fiz esse shot aqui em homenagem à cidade. Maravilha. A terra do grande Mário Benedetti, Passo de los Toros. Vamos lá, vamos de shot. Mário Benedetti. Mário Benedetti. Mário Benedetti. Música Até aqui no estúdio, eu imagino em casa, mas até aqui no estúdio já tinha gente, dois para lá, dois para cá, uma valseadinha no meio, porque é assim que se faz o shot, pelo menos a maior parte dos shots é assim que se dança. Eu não danço, mas me lembro que é assim que se falava. Isso é muito interessante, o fato de que tenha um ritmo tão popular, que está nos bailes crioulos, nos bailes gaúchos do Rio Grande do Sul, tão arraigado, tão presente, e que ele também exista no Uruguai de uma maneira muito forte, mas não tão popularizado, não tão fluentemente quanto, por exemplo, a polca. Em tudo que é baile do Uruguai, a gente vai ouvir polca, o pessoal vai dançar polca, e a polca talvez a gente possa chamar de um shot bem mais ligeirinho, o mesmo tipo de compasso. Essas coisas vão ficando de formas diferentes num lugar e no outro. A gente tem shot no Rio Grande do Sul, a gente tem shot no Nordeste, e esse formato bonito que lembra uma coisa mais antiga, mais colonial, uma contradança, pelo menos a mim me lembra. Um prazer enorme eu ver um shot do Uruguai. E como é que é a tua relação com essa coisa de folclore? Sim, na verdade, eu sempre gostei do folclore. Eu estudiava violão erudito, mas sempre me interessei por folclore. Inclusive, quando comecei, cantava também, cantava folclore, me dedicava a cantar folclore. E sempre gostei do Eduardo Falou, Chupan, que também é violão erudito, se lhe vamos ver de uma maneira, porque muita gente pensa que vai separar uma coisa da outra. E não é assim, não tem a ver, não? E tu vens, mesmo que tu me fale sobre o período que tu estivesse em Passo de los Toros e tal, Taquarembô dentro do Uruguai significa um emblema de folclore, em função da festa da Pátria Galcha. Mas, enfim, porque tem essa característica, vários lugares no Uruguai tem essa característica extremamente crioula, vamos dizer assim. Mas quando tu fala em Xote, conversando comigo, tu puxas para o assunto fronteira, né? Com certeza, porque o Xote parece que nació na Escócia, parece que depois que teve um auge na Edad Média, em Espanha, se bailava em Las Cortes, era uma dança de salão, por exemplo. Porque quando se vino para cá, ele tomou outras características, como quase toda a música, né? Se foi, não vou dizer deformando, mas foi adquirindo diferentes acentos, né? Também que muitas pessoas, às vezes capaz que eram autodidactas e terminaram fazendo coisas até mais lindas, inclusive, entendiam? Em cada região diferente onde se toca o Xote, por exemplo, em Latinoamérica. Por geral, Argentina um pouco, mas o Uruguai, aqui no Brasil, eu escutava muito Xote, sobre todo na fronteira. A gente conversando aqui, naquele papinho ligeiro, eu sempre digo que a gente se encontra aqui, conversa um pouco, não se trata de ensaiar nosso papo, né? Mas tu comentavas que um violonista maravilhoso, compositor argentino, que é Abel Fleury, revelou algumas coisas, como, por exemplo, uma antiga dança colonial chamada La Firmeza, né? Sim, sim, sim. E essa coisa toda, esses formatos híbridos, meio europeus, meio do folclore mais autóctone, estão por tudo, né? Sem dúvida. A África foi um papel fundamental em quase todas as danças populares da América Latina. Botou um ritmo mais interessante, digamos assim. A milonga mesmo, a clave africana, né? Ou seja, ele tom, 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 essa clave, tchá, 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 vem daí, tem, 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 bom, depois é que viu diferente característica, mas tem clave africana, na milonga. Está aí. Pois é, tem uma pergunta, que é uma pergunta comum, que te fazem em toda parte, mas que, numa abordagem como a tua, ela se torna mais interessante. Os teus referentes, quem são os e as caras para ti? Porque tu falaste agora, como tu não fazes essa distinção entre o cara da música culta e o cara do folclore, tu falaste, por exemplo, no Falou e no Jupank. Sim, sim. Tu tinhas me falado em Fleury, enfim, quem vem na tua cabeça quando tu fala violão? É, Fleury, Jupank, Eduardo Falou, eu sempre fui fanático, o sea, Falou, sempre toque muitas obras dele, mas depois tem Agustín Barrios, de Paraguai, e gostava, bueno, dentro do violão clásico, vários, André Segovia, John Williams, o inglês aquel como é, não me vem da memória agora, morreu faz pouco tempo, bueno, esqueci, mas são uns quantos. Tem uma tradição uruguaia muito forte das duas coisas, que aliás, vamos corrigir, tu disseste com muito acerto e muita clareza, não são duas coisas, não são duas coisas distintas, mas um cara como o Carlevaro ou os Carlevaro, os dois irmãos Carlevaro. Bom, para mim foi mais referente, se bem estudiei o método de Carlevaro, mais referente foi Agustín Carlevaro. O irmão que não é tão lembrado quanto o Abel. Mas eu grava em 2019, que eu ganhei um premio de Dumec, que eu fiz uma chira por España, Portugal, França e Itália, com um disco, o doble dastro de Piazzolla, e um dos discos, eram todos os arreglos de Agustín Carlevaro, e esse foi um disco que ganhou um prêmio, foi apoiado pelo FONAM, ou seja, que Agustín Carlevaro sempre me gostou, e incluso ele era íntimo amigo. É Piazzolla e Ferrer também se chamava o disco, porque também tinha muitos temas de Horácio. Ah, que lindo. De Horácio e Ferrer, ele que era o poeta de Bará, para o Loco, por exemplo. A principal parceria, talvez, embora Piazzolla tenha coisas com Jorge Luiz Borges, também, com alguns. Também, mas eles se juntavam na casa do Parque Plata, que é perto de onde eu moro, eu moro em Las Toscas, do Parque Plata, eles se juntavam. Piazzolla, Agustín Carlevaro e Ferrer. Eles fizeram várias coisas juntos. Mas ao mesmo tempo, no violão popular no Uruguai, daqui a pouco tu te dá, tu te depara com aquela lindeza, que é o quarteto citarroça, e vai descobrir, vai prestar atenção, que já existia esse formato antes, com a Malha de la Veja. Existia, e na Argentina também, as minhas guitarras muito boas. Inclusive, eu gravava com alguns dos violinistas de Cita Rosa, com o Silvio Ortega, gravamos alguma coisa com ele, sou muito amigo do Lário Pérez, primeiro, conheço vários eles. Tem, tem caras sim, atividade direta. Eu sou amigo do Coveli também. Coveli, genial. Coveli também, sim. Está aí. Que encontro bem lindo que se dá por meio desse instrumento. Eu gosto muito que argentinos e uruguaios carinhosamente chamam a guitarra, para eles o violão e a guitarra, chamam la viola. E nem nós, que chamamos viola também. Mesmo que a viola, tecnicamente, estritamente, seja outro instrumento. É, ou a de orquestra. A viola é o violão mais grande. Aqui também? A de orquestra? Sim, sim. Enfim. Está aí, alguns grandes. E tu falaste em registro, tu falaste em gravação. Eu conheço só uma gravação tua. Como é que é a tua história com isso? Álbuns, CDs, gravações independentes, como aquele que eu tenho? A maioria é independente, sim, na verdade, todos os meus CDs. Álbuns, eu gravei, são dois CDs que foram por uma productora de San Paulo, que são escléticos, um texto um pouco variado. Depois eu gravei todo independente. E quantos são? Quais são? Eu tenho como nove, já, discos que eu gravei, eu gravei, um tango milonga, outro de, variado, até com música brasileira, alguma coisa, Baden Powell, outro erudito, com Bach, mais ou menos uns oito, nove CDs que eu gravei. Tem bastante registro, não é? Isso é legal, porque eu me lembro da tua história de estar ali na atuação com a gerreira de rua, não é? Sim, sim. E ter esse trabalho para oferecer e as pessoas se interessarem. Foi assim que eu levei para a rádio, por exemplo. Sim, sim. Então, esses encontros se dão por causa dessas coisas. Estamos falando dez anos depois daquele primeiro momento. Ou mais, dez anos ou mais, talvez. Talvez mais, né? Sim, sim. E o que que tu mostraria para a gente aí, vamos tocar a milonga de Abel Flauri. Já que falamos no Flauri, né? Sim, já que falamos no Flauri, vamos tocar. Perdão. Vamos lá. Flauri, o grande compositor e violonista de Dolores, província de Buenos Aires. Vá, o grande compositor de Dolores, Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E muito obrigado pela invitação, foi um prazer. Está aqui, essa beira de fogo aqui é tua, para a hora que tu quiseres chegar. Tenho certeza que foi um prazer para o pessoal em casa. É claro que a gente vai encerrar escutando um pouco mais do Antônio Sanguinetti, claro que sim. E vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua, com Cantos do Sul da Terra. Amém. 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 Amém.